Eu nunca tinha ouvido falar nisso, comecei a pesquisar como maluca, mas é uma síndrome, tem vários sintomas. Tem estudo que vai dizer que 3% das pessoas que menstruam sofrem com a TDPM, mas pode ser muito mais do que isso. Só que os casos são subnotificados ou diagnosticados erroneamente. Eu mesma, anos atrás, tinha falado para um ginecologista o que eu sentia no período pré-menstrual. E ele me tratou como se fosse algo super comum que se resolvia apenas com um remédio para cólica. Hoje eu sei que era a TDPM. Quando eu resolvi contar o que vivia, muitas mulheres vieram me falar que sentiam a mesma coisa e elas nunca tinham passado por um profissional que investigasse a possibilidade de TDPM. Algumas delas não conseguem trabalhar, outras não dão conta de cuidar dos filhos nesse período. Tem quem perde emprego, outras relacionamento. Por causa das crises que são cíclicas, tem gente que é diagnosticada com bipolaridade e depois descobre que era TDPM.